Satoru Gojo é o maior feiticeiro da atualidade, ele é tão poderoso que escolheram selá-lo ao invés de enfrentá-lo, porque ninguém conseguiria vencê-lo. E mesmo quando foi selado, o equilíbrio de todo o mundo Jujutsu se desabou, então é até difícil ver ele morrendo, mas isso infelizmente aconteceu. Satoru Gojo morreu. Então se você quer saber tudo sobre isso, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o Satoru é um dos personagens mais legais de Jujutsu. Sempre que ele aparece é diversão garantida, mas hoje eu vou te mostrar como foi a sua morte. Então se você ficou mal com isso tanto quanto eu, deixe o seu like no vídeo. Eu quero ver quantas pessoas gostavam realmente do Satoru Gojo. Mas então, vamos agora para a morte do maior feiticeiro do mundo. Após Satoru Gojo finalmente ser liberado da prisão dimensional, depois de quebrarem o selamento, ele finalmente volta para o mundo e se encontra com Kinjaku e Sukuna. E descobriu que Sukuna havia saído do corpo do Yuji e possuído agora o corpo do Megumi. Satoru então entra em um breve confronto contra Sukuna, mas decide adiar sua luta contra ele para daqui a um mês. Já que Sukuna ainda não estava com sua força máxima e estava faltando alguns dedos para ele absorver. E apesar de estar dando tempo para o inimigo se fortalecer, Satoru confiante ainda diz que ele irá vencer. Os dois então vão embora e começam a se preparar para a batalha. Sukuna consegue reunir e absorver todos os seus dedos, faltando apenas um. Com ele tendo agora 19 dedos. Ele desiste de pegar o último porque diz que esse dedo provavelmente está com Satoru Gojo. Como uma forma dele proteger o Yuji de ser sacrificado pelo alto escalão Jujutsu após absorver todos os dedos. Então como ele guardaria um dedo com ele, Yuji nunca seria condenado à morte. Porém Sukuna decide ir atrás de seu antigo corpo para o absorver e ganhar a força desse último dedo que lhe está faltando. Assim então mesmo não tendo consumido os 20 dedos, Sukuna tinha a força de todos eles. O dia da batalha então chega e tanto Satoru como Sukuna já estão em Shinjuku se preparando para o combate. Cada um está em cima de um prédio distante do outro. Yuji, Okotsu, Hakari, Maki, Togi e vários feiticeiros dão forças para o Satoru nessa batalha até a morte entre o feiticeiro Jujutsu mais forte da atualidade contra o feiticeiro Jujutsu mais forte da era de ouro do Jujutsu. Enquanto Kenjaku e Uralmi preparam Sukuna para o confronto. Satoru imediatamente pede para Iji, Gakugandi e o Tahimi os ajudarem no primeiro ataque. O Tahimi então começa a preparar sua técnica amaldiçoada. Ela tem a técnica área restrita, a solista, que permite por meio de um ritual amplificar temporariamente a quantidade total e a liberação de energia amaldiçoada de qualquer um dentro de sua área. Assim, Iji criou o selo em volta do Satoru, Gakugandi usou a música para começar o ritual e o Tahimi ativou sua técnica, aumentando temporariamente a eficácia de todos os golpes do Satoru em 120%. Satoru também realizou esse mesmo processo, aumentando ainda mais sua liberação para 200% de sua força. Então, imediatamente, ao ter sua amplificação de poder, Satoru ativa sua técnica vazio-roxo e dispara em direção ao Sukuna, destruindo tudo no caminho. Sukuna é pego de surpresa pelo ataque. Ele pôde sentir a quantidade absurda de energia, mas não foi capaz de ver o ataque até o momento do impacto. Então, no mesmo instante, ele se esquiva do ataque, fazendo com que o prédio em que ele estava fosse completamente destruído. E assim, então, a batalha entre o feiticeiro mais forte da modernidade contra o feiticeiro mais forte da história começa. Satoru, então, após o ataque, se aproxima do Sukuna e diz que, caso ele não saiba seu lugar, ele é o desafiante dessa batalha. Basicamente, nas lutas, existe o campeão e o desafiante, que desafia o campeão para pegar o seu título. Satoru está dizendo que ele é o campeão, e Sukuna, apenas um desafiante. Sukuna, sorrindo, se questiona sobre ser o desafiante. Ele fala que foi apenas um ataque surpresa, e que o Satoru não passa de um peixe qualquer na sua tábua de cortar. Satoru, então, responde que andou treinando, e que como agora Sukuna está no corpo do Megumi, ele não precisa se segurar, e apenas pensará no que fazer com o corpo do Megumi depois de o matar. E dizendo isso, os dois entram em pose de batalha. Sukuna, então, imediatamente ataca Satoru com um chute, mas Satoru se defende e contra-ataca. Sukuna tenta um soco, mas Satoru, sorrindo, apenas deita no chão, e com o movimento de seu braço, ele ativa sua técnica e arremessa Sukuna para trás, fazendo ele bater uma parede e atravessá-la para dentro, sendo arremessado com muita força. Sukuna tenta se segurar, mas Satoru, sem dar tempo, já chega o atacando. Satoru, usando sua técnica, quebra o chão onde Sukuna estava e o arremessa em um prédio, porém, antes do impacto, Sukuna rapidamente consegue fugir. Ele, no mesmo instante, avança, e ficando de frente para o Satoru, ele ativa sua técnica desmantelar. Satoru se assusta com a técnica, mas é capaz de desviar, com o prédio atrás dele sendo completamente cortado. Sem perder tempo, Sukuna, então, ataca, e os dois começam a trocar golpes no ar, enquanto a parte do prédio cortada pelo desmantelar do Sukuna cai no chão e cria um enorme impacto pela cidade inteira. De repente, então, Satoru e Sukuna se aproximam, e olhando um para o outro, os dois ativam ao mesmo tempo suas expansões de domínio. Os dois domínios imediatamente se nivelam, e ninguém ganha habilidade de acerto garantido. Porém, de repente, a expansão do Sukuna começa a prolongar para fora. Ele consegue estender sua expansão sem fechar uma barreira, enquanto a expansão do Satoru é uma barreira fechada. Isso faz com que a expansão de domínio do Sukuna se expanda por fora da expansão do Satoru, permitindo ele atacar seu lado de fora. E como as barreiras de domínio são fracas pelo lado de fora, a expansão de domínio do Satoru é completamente quebrada. E no instante em que ela se quebra, o nivelamento acaba, e o Sukuna ganha o acerto garantido, cortando no mesmo instante o pescoço do Satoru. Satoru imediatamente usa a técnica amaldiçoada reversa para se curar, mas Sukuna continua atacando, deixando Satoru todo machucado. Satoru, então, para se defender, parte para cima do Sukuna tentando acertar algum golpe. Mas Sukuna se desvia de todos, e sem ter o que fazer, Satoru, então, ativa um domínio simples por um breve momento para anular o acerto garantido, e dar tempo para ele se recuperar com a maldição reversa. Satoru, então, tenta lutar contra Sukuna, mas, novamente, é completamente cortado pelo acerto garantido, fazendo com que ele ativasse o domínio simples mais uma vez. Mas, desta vez, ele não ativa sua maldição reversa, continuando lutando com todos os seus ferimentos. De repente, então, Satoru pula em direção ao Sukuna. Ele se agarra nele com as pernas, e apontando sua mão em sua direção, ele libera sua técnica vermelho em cheio no Sukuna, o arremessando até o templo demoníaco e ferindo boa parte de seu rosto. Enquanto Sukuna se recuperava do golpe, Satoru, então, ativa sua maldição reversa e se cura completamente. E, imediatamente após se curar, ele ativa mais uma vez sua expansão de domínio, pela segunda vez. Só que, agora, ele inverteu as propriedades da barreira de seu domínio. O lado de fora é o mais resistente, enquanto o de dentro é um pouco mais frágil, fazendo com que os cortes da expansão do Sukuna por fora não tivessem o mesmo efeito de antes. Assim, então, os domínios estavam nivelados novamente, e nenhum dos dois possuía o acerto garantido. Sukuna e Satoru, então, entram em uma troca de golpes, mas, de repente, Sukuna se aproxima de Satoru, e seu acerto garantido de domínio é desativado, fazendo com que a expansão de domínio do Satoru se ativasse naquele momento. Sukuna fez um pacto de ligação, sacrificando seu acerto garantido, para aumentar ainda mais a força de seus ataques do lado de fora da barreira. E para evitar ser afetado pelo vazio imensurável da expansão do Satoru, que se ativou quando ele desativou a sua, ele ficou encostado no Satoru. E então, pela segunda vez, Sukuna quebra o domínio de Satoru, acertando golpes mais poderosos do lado de fora. E no instante em que a expansão do Satoru foi destruída, Sukuna ativou novamente seu acerto garantido, e fez vários cortes no seu oponente. Satoru, então, fica todo machucado mais uma vez, e em vez de se curar com a maldição reversa, ele faz algo que ninguém esperava. Ele ativa sua expansão de domínio pela terceira vez. Mas desta vez, ele começa a encolher sua barreira, a deixando tão pequena que sua barreira condensada estava agora muito mais resistente do que antes. Assim, Sukuna mais uma vez tenta destruir a barreira do Satoru e consegue novamente. Porém, quando ele faz isso, Satoru aproveita essa oportunidade e o ataca, causando tanto dano nele que ele também teve que desativar sua expansão de domínio, fazendo com que os dois perdessem seus domínios. E agora eles estavam incapazes de usar qualquer técnica amaldiçoada por um tempo. Com isso, então, Satoru se cura mais uma vez com sua maldição reversa, e os dois começam uma batalha física, trocando golpes e ficando apenas em sua força física e em sua agilidade. Mas algo estranho estava acontecendo. O nariz do Satoru, de repente, começa a sangrar. Ele rapidamente limpa o sangue e olhando para o Sukuna, os dois ativam suas expansões de domínios novamente. E mais uma vez, o acerto garantido estava nivelado. Satoru imediatamente ataca Sukuna antes que sua barreira fosse quebrada mais uma vez, e consegue dar bastante dano no Sukuna, fazendo com que as duas expansões de domínio se quebrassem ao mesmo tempo mais uma vez. Assim que as duas se quebram, os dois imediatamente ativam suas expansões novamente. Só que agora, pelo Sukuna estar ferido da última vez, e ter que usar a maldição reversa para se curar, o Satoru foi capaz de ativar sua expansão a um milésimo de segundo primeiro. O que não é muito tempo, mas isso significa que ele foi atingido pelo vazio imensurável por um breve momento. Passando tanta informação pelo seu cérebro, que o Sukuna acaba ficando paralisado por alguns segundos. Satoru se prepara para atacar e acabar com o Sukuna naquele momento. Mas assim que ele avança, Sukuna de repente invoca o General Mahoraga. Como ele está com o corpo de Megumi, ele também tem acesso à técnica das 10 sombras de seu corpo. Satoru então decide atacar rapidamente antes que Mahoraga se adapte à sua expansão de domínio vazio imensurável. Mas já era tarde demais. Mahoraga incrivelmente já estava adaptado à sua expansão de domínio, e com um único golpe, ele quebra a barreira do Satoru, destruindo assim seu domínio mais uma vez. Mahoraga é um Shikigami que se adapta a qualquer golpe que receba caso ele sobreviva. Assim, a única forma de vencer seria derrotá-lo de uma vez com um golpe novo que ele nunca se adaptou e destruí-lo completamente. Mas seria impossível Mahoraga se adaptar ao vazio imensurável em apenas 0,1 segundo. Então foi aí que Satoru percebeu o que o Sukuna havia feito. Todo o dano que ele havia recebido do vazio imensurável, o Sukuna transferiu para a alma do Megumi, fazendo com que o Mahoraga já se adaptasse antes mesmo de ser invocado. Sukuna então rindo absorve Mahoraga novamente, e diz para o Satoru que esta sua técnica vazio imensurável é muito chata de enfrentar, e por isso decidiu se livrar dela primeiro. Satoru então grita dizendo que não foi o Sukuna quem se adaptou à técnica, e sim o Megumi, já que o dano foi transferido todo para sua alma. Então se ele ativar seu domínio novamente, o Sukuna precisará invocar Mahoraga para se defender. E dizendo isso, ele tenta ativar sua expansão mais uma vez, porém ela não se ativa, e seu nariz volta a sangrar muito mais do que antes. Satoru fica confuso, e Sukuna então explica o que está acontecendo. Ele explica que as técnicas amaldiçoadas ficam gravadas no cérebro de um feiticeiro, e que ao usar a expansão de domínio, qualquer feiticeiro fica incapaz de usar técnicas amaldiçoadas por um tempo. Porém, o Satoru estava usando a maldição reversa para destruir seu cérebro e o reconstruir até o estado em que ele podia usar suas técnicas novamente, e assim ativar seu domínio de novo. Sukuna explica que isso pode dar certo por ele ser um gênio, mas até mesmo alguém como ele teria consequências em destruir seu cérebro. Sukuna então diz que se expandir seu domínio mais uma vez, ele irá morrer. E dizendo isso, Sukuna então planeja ativar sua expansão de domínio e acabar com a batalha. Ele então ativa, porém, de repente, sua expansão se desaba, e o Sukuna começa a sangrar pelos olhos e pelo nariz. Ele tinha sido exposto pelo vazio imensurável do Satoru Gojo por um tempo, e isso também havia afetado gravemente o seu cérebro. Ou seja, os dois estavam em um impasse, nenhum deles poderia mais ativar suas expansões de domínio. Satoru Gojo então começa a rir alto, e imediatamente os dois partem para uma batalha mano a mano, trocando socos extremamente poderosos. Sukuna então invoca a roda de Mahoraga em suas costas, com isso, Mahoraga poderia se adaptar a qualquer técnica que recebesse do Satoru. Satoru então segura Sukuna e passa o arrastando pelo chão. Sukuna consegue fugir, mas Satoru vai atrás e continua atacando sem dar espaço. Mas, de repente, Sukuna pega o seu ritmo, e quando Satoru vai atacar, ele contra-ataca, e para se defender, Satoru ativa sua técnica infinito da intangibilidade. E assim que ele faz isso, a roda de Mahoraga na cabeça de Sukuna gira uma vez. Ele não se adaptou imediatamente, mas quando a roda girar quatro vezes, a técnica infinito será completamente inútil contra Mahoraga. E o Satoru percebe isso, e passa a lutar apenas com golpes simples, porque ainda faltava três rotações para a técnica do Satoru ser completamente inutilizada. Satoru então imediatamente ataca Sukuna, mas de repente, a roda gira mais uma vez. Agora falta apenas dois giros. Satoru continua atacando. Ele dispara bolas de massa negativa em Sukuna, que destroem tudo que toca. Mas Sukuna desvia do ataque, e a roda gira mais uma vez. Falta apenas uma agora. Satoru então acelera. Ele dispara a técnica vermelho, que passa pelo Sukuna, mas ele sofre poucos danos. Sukuna ria do Satoru e pergunta por que a pressa. Mas Satoru apenas responde que a sua técnica vermelho ainda não explodiu, e de repente, uma explosão acerta as costas de Sukuna. E Satoru se aproveita para acelerar e acertar um golpe em cheio no peito de Sukuna. E quando ele acerta o golpe, o flash negro é ativado. Criando um impacto destruidor que deixa o Sukuna inconsciente. Mas nesse momento, a roda de Mahoraga gira a última vez. E da sombra do Sukuna inconsciente, Mahoraga aparece na frente de Satoru. E com um ataque surpresa, corta seu peito, mostrando que ele já estava adaptado ao infinito, e poderia passar pela sua intangibilidade. Satoru então imediatamente parte para cima de Mahoraga. Ele aponta seu dedo para ele, e começa a entoar sua técnica amaldiçoada, aumentando assim a sua liberação. E então, ele dispara um vermelho em Mahoraga. Porém, nesse momento, Sukuna recobra a consciência, e invoca seus coelhos da técnica das 10 sombras, para evitar o vermelho do Satoru. Assim então, Sukuna começa a lutar novamente contra Satoru. Ele usa Mahoraga para atacar ofensivamente, enquanto impede Mahoraga de ser destruído, e dá assistência na batalha. Quando Mahoraga anulava a intangibilidade, ele imediatamente atacava. Então, assim que Mahoraga chegou perto de Satoru, Sukuna tira um disparo de água com a mesma postura do sangue perfurante, criando um jato de água forte o suficiente para ferir o braço de Satoru. Sukuna então, se aproveitando da vantagem numérica, decide aumentar ainda mais, e invoca Nue na totalidade. Uma fusão do Shikigami Snue, Grande Serpente, Tigre Mórbido e do Servo Circular, um Shikigami grande e poderoso. Agora então, eram 3 contra 1. Os 3 então atacam Satoru ao mesmo tempo. Satoru se desvia e dispara um vermelho direto em Mahoraga, mas não tem quase efeito nenhum. Ou seja, ele já estava se adaptando a essa técnica. Com isso, Satoru conclui que precisa acabar com Mahoraga logo, e que pra isso, precisa usar uma de suas técnicas vazio e restrita. Os 3 então voltam a atacar Satoru ao mesmo tempo, e Satoru estava conseguindo se desviar de todos. Porém, de repente, Mahoraga libera um ataque de corte do Sukuna e pega Satoru de surpresa, já que ele nunca tinha feito isso até agora, e com isso, um braço de Satoru é cortado. Os 3 então, se aproveitando da oportunidade, atacam Satoru ao mesmo tempo. Mas, Satoru já estava preparado. Ele ativa sua técnica Azul e acerta em cheio no Nue Totalidade, o comprimindo e o deixando preso dentro da técnica Azul flutuando no céu. Satoru então volta com tudo, ele acerta 2 flechas negros em sequência no Mahoraga, o afastando, e Sukuna pela primeira vez em 1000 anos se sente nervoso. Imediatamente então, Satoru se prepara para ativar seu vermelho, e Sukuna percebe seu plano. Sukuna percebe que Satoru estava planejando jogar esse vermelho no azul que estava no céu, esmagando o Nue Totalidade, e formar então um roxo com a junção destas duas técnicas. E então, ele manda Mahoraga evitar que isso aconteça. Mas Satoru já havia planejado tudo. Ele se defende de Mahoraga e também do Sukuna, e consegue juntar as duas técnicas mesmo assim, criando um roxo irrestrito, uma explosão que acertou todos em sua volta, inclusive o próprio Satoru. Mahoraga foi destruído imediatamente com essa técnica, e Satoru não sofreu danos fatais, afinal era sua própria energia amaldiçoada. Mas Sukuna se feriu completamente, ele perdeu um braço e ficou em um estado crítico. Naquele momento, a vitória era certa. Satoru Gojo havia vencido. Porém, de repente, Satoru Gojo é cortado ao meio e cai no chão. Sua vida passa diante de seus olhos, e ele se vê encontrando seus amigos que já morreram. Satoru havia morrido naquele instante por um ataque que ninguém viu. Sukuna então começa a explicar. Ele diz que usou Mahoraga apenas para quebrar a intangibilidade do Satoru. Ele fala que na primeira adaptação, Mahoraga apenas mudava sua própria energia amaldiçoada para quebrar a intangibilidade. Então ele mesmo não conseguia fazer isso, e então esperou uma segunda adaptação que fosse ajustada pra ele. Quando Mahoraga se adaptou novamente, isso finalmente aconteceu. Mahoraga criou um novo ataque cortante, que era diferente de todos que o Sukuna já havia usado. Esse corte não se prende em apenas um alvo. Ele se estende ao próprio espaço, à existência, ao mundo em si. E foi com esse novo corte, criado a partir da adaptação do Mahoraga, e que pode cortar a existência em si, que Sukuna matou o feiticeiro mais forte da modernidade. Esse é o fim de Satoru Gojo. Pelo menos, por enquanto. E bom galera, essa foi a maneira que Satoru Gojo morreu. Sinceramente, isso me pegou muito de surpresa. Mas eu ainda acredito que o Satoru Gojo possa voltar pra história. Ele pode voltar como uma maldição, por exemplo. Assim como Sukuna escolheu se tornar uma maldição, ao passar sua energia amaldiçoada pra seus dedos, que viraram objetos amaldiçoados. Mas eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, eu conto muito com o seu like. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque sempre que acontecer algo novo nos animes e nos mangás, eu vou trazer aqui pra vocês, e você vai ser um dos primeiros a receber. Então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima.